Olá pessoal da região 3, aqui quem fala é Flávio Bastos do NACAB, coordenador-geral da ATI. Notícia importante aqui, fresca para vocês, são 17 horas, acabou a audiência aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, audiência de conciliação desse famigerado acordo do governo do estado com a Vale. Então passar aqui notícias frescas para vocês do seguinte, primeira coisa, que os atingidos tiveram uma grande vitória hoje, a pressão popular, a pressão dos atingidos funcionou e não teve acordo nenhum, não foi firmado nenhum acordo, não foi chegado a nenhum entendimento porque os atingidos pressionaram a todo momento e sem a participação dos atingidos não teria condição nenhuma de ter acordo aqui. Então hoje foi uma grande vitória de toda a Calha, de todo o Abacido Paraupeba, essa luta continua e continua firme e forte. Então é o seguinte, o auxílio emergencial, ele foi prorrogado até dezembro, então está garantido aí o auxílio emergencial até dezembro e as ações de justiça estão lutando junto à Vale para que ela pague os recursos atrasados, desbloqueie aqueles auxílios que estão bloqueados e que atenda aquelas comunidades, aquelas famílias que ainda não receberam, então também que pague ele retroativo. Então a luta ainda com relação ao auxílio emergencial. Outra questão importante que foi discutida aqui também, que as ações de justiça solicitaram formalmente para a próxima audiência que tenha pelo menos dois representantes de cada região, também acompanhado da assessoria técnica, e a próxima audiência de conciliação está marcada para o dia 9 de dezembro. Então 9 de dezembro é a próxima audiência. Então a luta continua firme e forte e nós vamos estar reunindo aí com vocês na região 3, com todas as comissões, para estar discutindo essa questão, está levando informação e está ajudando na mobilização. Porque juntos somos mais fortes e mobilizados a gente vai conquistar essa vitória. Então vamos ser aí unidos, firme e forte nessa luta. Então falando para vocês aqui, Flávio Bastos, do NACAB, da assessoria técnica independente da região 3. Então forte abraço, muita saúde para todos, estamos juntos nessa luta.